Ô, americano, a Royal Field aprontou de novo? Ah, não é possível, papai. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fala, americano! Fala, americana! Royal Field apronta de novo, meu filho, mas não é possível. Essa Royal Field não tá fácil, não. Vai da falência ao sucesso em pouquíssimo tempo, caralho. Esse freio ABS, essa moto é muito estranha. Tá, vamos lá. O que aconteceu dessa vez aí? Cara, Rafael Mioto, revista Motu, publicou na data de ontem, no dia 20 de dezembro de 2023. Hoje são 21, vocês estão vendo esse vídeo ainda ao ar. É oficial, tá? Ele conversou com o Claudio Giuse, que é o Giusti, que é o diretor-geral da marca aqui no Brasil. E nós temos quatro motocas chegando em 2024. Inclusive, uma delas já está homologada, foi homologada junto com a Super Meteor. E é disso que vamos falar nesse vídeo de hoje. Mas antes, quero pedir pra você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, a borda da minha escranzinha aqui. Ué, rachou a rua? Caralho, é esse, pai? Vamos passar igual, né? É, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância na plataforma. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo em suas redes sociais. Faça todo o protocolo aí pra dar uma moral pro canal Moto Diário. Você que é seguidor, é assíduo do canal. E também participa do sorteio dessa bichinha aqui, cara, mas não é só ela não. Então, essa é a Scran 411, juntamente com uma Classic, 350, 0km, e a cereja do bolo, que é uma Dragstar 650 Mad Max. Das três, você vai levar duas pra casa. É só entrar no link que tá aparecendo aqui na tela, QR Code, site, que eu sou mais custo. Estão faltando apenas umas cento e poucas rotas pra terminar. Então corre, porque eu acho que ainda dá tempo. Pode ser que não dê. Ei, caramba, carro vindo aí a milha por hora. Vambora, papai. Tá na contramão mesmo, né? É isso aí mesmo? Então bora pro vídeo. Vamos lá, americano. Tá entrando na tela aqui a reportagem da revista Motor, meu amigo Rafael Mioto. Sempre em primeira mão, trazendo a novidade aqui pro motociclismo, cara. Revista fantástica. Parabéns, Rafael Mioto, que bateu aquele papo com o Claudio Giussi. Perguntou. Pô, mano, e aí? Vai trazer as motos que foram lançadas pro Brasil? E ele já falou, vai trazer pro Brasil quando? Primeiro semestre de 2024. Isso quer dizer que a Meteor tá aí já. A Meteor tá homologada. Super Meteor 650, eu tô falando. E também nós teremos a famigerada Himalaya 450, que vai descontar escrito na reportagem que ela descontinua a Himalaya 411. Nós já vimos falar disso aqui no canal. Inclusive tem várias coisas que nós trouxemos aqui no canal americano, que estão sendo comentadas lá na reportagem. Inclusive sobre o motivo de atraso da Super Meteor e etc. Eu vou falar disso daqui a pouco, deixa eu falar a listinha das motos aqui pra gente saber quais são. Surpreendentemente, ó, pulão, falou também que tá garantida a vinda da, quase que junto com a Super Meteor da Shotgun 650, né? Que tem a mesma plataforma, né? A moto que foi apresentada agora, recentemente, na Europa. Aliás, na Índia, né? No festival de Goa, lá na Índia. Depois ela foi apresentada lá nos Estados Unidos, tá? Foi feito um lançamento oficial nos Estados Unidos, essa motoca aí. E aí, cara, o que que acontece? Aí tem mais uma, né? Que seria a quarta, que são duas, na verdade. Se a gente for pensar bem, são cinco motos, não são quatro. São cinco que seria a famigerada Interceptor. Aí não seria uma moto nova, mas seria uma versão nova, né? Que são as Interceptor e Continento GT com rodas de liga leve, né? E alguma atualização na paleta de cores também. Legal, né? Ou seja, estamos falando de cinco motos, né? Aí, de novo, Super Meteor, que nós já estamos esperando, né? A Shotgun 650, né? Com a mesma plataforma da Super Meteor. A novidade, que é a... A novidade, que é a tradicional Himalaya 450, né? Que inaugura uma nova plataforma e, na minha visão, ela descontinua não só a Himalaya 411, mas, muito possivelmente, vai descontinuar também essa moto aqui, a Scran 411. Mas, por enquanto, acho que a Scran ainda fica um tempo ainda, porque é bem provável que seja lançada... E aí, de novo, né? Não é oficial, é especulação. É bem provável que seja lançada uma Scran 450 também. É o intuitivo, né? É o que a gente pensa intuitivamente. Que ela será lançada. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que nós falamos aqui no canal, que nós usamos como justificativa para o atraso, né? Para o atraso do lançamento da Super Meteor aqui no Brasil. E foi exatamente o que nós falamos. Ele falou isso em entrevista lá com o Rafael Mioto. Falou que a Super Meteor atrasou aqui no Brasil exatamente porque ela teve problemas no processo de homologação. Não entrou em detalhe com relação a quais problemas seriam, mas está escrito na reportagem também que, como eu havia dito várias vezes aqui no canal, tem uma grande carência de laboratórios de homologação aqui no Brasil. Então, ela ficou na fila, ela deu azar porque a homologação da Super Meteor aconteceu exatamente quando nós estamos passando aí pela fase de troca do Promote, né? Do Promote 4 para o Promote 5, né? É o ano de troca. Já expliquei várias vezes aqui no canal que ele começou no início de 2023 e termina. E as empresas têm o prazo até final de 2024, 31 de dezembro de 2024. Mas, por exemplo, daqui a um ano, elas têm que estar com as motos todas homologadas ou re-homologadas para o caso daquelas motos que já estão em linha, né? Como, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, a Vulcan 650S, que está... E em outras, né? De outras marcas também. Então, foi isso que aconteceu com essa motoca. Então, atrasou bastante o lançamento dessa moto aqui no Brasil. Nós sabemos também que o Brasil, com relação a normas de emissões de poluentes, é muito mais exigente do que vários países do mundo, inclusive muito mais exigente do que os nossos hermanos aqui, Argentina, mas outros países da América Latina, né? Como a Colômbia, o Chile, né? Uruguai, Paraguai, né? O Brasil é muito mais exigente do que todos esses países. Então, você acaba sofrendo... As empresas, né? Acabam sofrendo um pouco mais para homologar as motos aqui no Brasil, né? Então, é isso. São cinco motocas, né, cara? Muita coisa vai mudar nisso aí. Eu acho que a Super Meteor, por si só, já inaugura uma nova fase aqui no Brasil com mais uma moto custom, zero quilômetro, na casa 650 cilindradas. Mas, não que nós não tivéssemos, na realidade, nós temos aí a famigerada Vulcan 650 S, né? Mas é uma moto bem cara, quando comparada a outras motos, né? Ela ultrapassa a casa dos 50 mil. Então, nós esperamos que a Meteor, ou Super Meteor 650, chegue muito menos do que isso, né? Previsão, ou pelo menos as estimativas que nós fizemos aqui no canal, via regra de três, todas elas ficaram na faixa entre 32 e 35 mil, na pior das hipóteses, né? Então, eu espero que esse preço, ele se confirme realmente. E que realmente a gente consiga ter uma moto à altura aqui no Brasil. Então, a notícia é essa. Royfield, da falência ao luxo, né? Ah, americanos, é isso aí, cara. Então, chegou até aqui, cara, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário. Vamos ver o que está acontecendo com dificuldade de curvar. Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário. Impulsione esse vídeo nas suas redes sociais. Participa do sorteio das duas motocas e dá aquela moral pra gente, beleza? Um abraço, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora, ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.